Adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar dos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar pra mim Eu sei guardar a minha dor A desagem do amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Sem te aceitar Calvores nem vão São hábito de verão Te deixe me deixar Não sei se não perder Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Minha lágrima se olhar Só Deus me machucar O inverno vai passar Já vai agar Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Chega e vai ficar os meus A marca desse olhar Não tenho nada a dizer Só o silêncio vai falar pra mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Você é melhor assim Não aprendi a dizer adeus Tem que te aceitar Que amores nem vão São hábito de verão Se deixe me deixar Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não deixo você ir Sem lágrima se olhar Só Deus me machucar O inverno vai passar Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Tem que te aceitar Que amores nem vão São hábito de verão Se deixe me deixar Você é tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Seu lágrima se olhar Só Deus me machucar O inverno vai passar Não aprendi a dizer adeus Vocês não conheciam essa, né? Não É do mesmo Leonardo Não aprendi a dizer adeus